São Paulo de São Paulo, os devotos de Stadeleri fizeram restaurar, em 1882, a memória do passado colera. Houve uma enfermidade de cólera em 1882, eles fizeram isso, o cólera teve em 1836. Eu estou muito emocionado de estar aqui no lugar onde em 1899 saiu Vitório Stadler, que tinha 22 anos, solteiro, e saiu desse lugar aqui com um irmão para ir fazer América. Chegou ao Brasil e lá se casou com uma bortoloto e tiveram 18 filhos, inclusive o meu avô. E por isso fiz questão de trazer aqui também o meu filho. Vem aqui, Rafael. Tchau. E daqui para adiante, todas as gerações de Stadler que tem no mundo, mas sobretudo os que estão no Brasil, somos todos descendentes de dois Stadlers que saíram aqui dessa fração Stadlere e que reproduziram em centenas de pessoas que ajudaram a construir um novo país que é o Brasil. Agradeço a todos aqui da comunidade terranhola, a hospitalidade, a generosidade e esse afeto que eles ainda demonstram por todos nós, que no fundo fomos migrantes daqui e que temos parte do nosso sangue aqui depositado e que temos a obrigação de seguir reproduzindo a cultura do povo trentino e do povo contadino e sobretudo temos a obrigação de seguir a luta por construir sociedades mais justas, mais igualitárias e mais fraternas que, acredito, todos eles sonhavam. Obrigado. 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 O que é isso?